Quando o vento sopra, a favor A gente segue firme em nossa direção Quem rima junto com a correnteza Chega mais longe com certeza Se a gente hoje olhar pra trás Vai ver o tanto que já andou Com o pé no chão pode ir muito mais Pelo bom caminho que começou E a cada passo vai ficando diferente Achando o rumo agora, vamos em frente Vamos em frente, compadre, meu governador Vamos em frente, que dá certo, todo mundo viu O homem tá fazendo pela Bahia O que Lula fez pelo nosso Brasil Vamos em frente, compadre, meu governador Vamos em frente, que dá certo, todo mundo viu O homem tá fazendo pela Bahia O que Lula fez pelo nosso Brasil Uma Bahia de todos é o que a gente quer É Wagner, é 13, é 13 de novo Com Lula e Dilma, 13 vão de fé Fazendo mais pela vida do povo Fazendo mais pela vida do povo Fazendo mais pela vida do povo Vamos em frente, compadre, meu governador Vamos em frente, que dá certo, todo mundo viu O homem tá fazendo pela Bahia O que Lula fez pelo nosso Brasil Vamos em frente, compadre, meu governador Vamos em frente, que dá certo, todo mundo viu Já tá nascendo uma nova Bahia Como já vivemos no novo Brasil